O que é isso? A gente vai ver isso. A gente vai ver o que tem. Eu vou te ligar dentro. Eu vou te ligar dentro O meu pé do filme pra bater Tio cheio de maldade Eu quero ouvir você Eu te ligo e chego a noite Vou ligar e dai O sabor de chocolate O sexo que a gente faz O que é de costume a tuve de lá e vem lá Mãe, são cheiros a me toque e me fazem Fai, faz a minha filha, bora lá Fai, 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 fai 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 Fai, fai 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 É isso aí, é isso aí.